Maria Botalho Muniz é a dona de um beleza invejável, no entanto, segundo a apresentadora. Tendo as pequenas coisinhas que gostaria de ver corrigidas, a médica cirurgiã Luísa Magalhães Ramos esteve no programa 2 às 10 pés nesta quinta-feira. 27 de outubro, a esclarecer algumas questões relacionadas com cirurgias estéticas e os comunicadores revelaram o que gostariam de fazer. Maria Botalho Muniz gostaria de ver corrigidas uma pálpebra descaída no olho esquerdo e o chamado duplo caixo, papada. Este olho que está a descair e este papinho. Não dá para mexugar este papinho? É que isto não sai nem por nada. Uma pessoa engorda, emagrece e está aqui sempre a viver, contou. Já Cláudio Ramos revelou que gostava de esticar a zona dos olhos. Porém, recebeu um alerta da médica. Uma vez que ainda não tem rugas suficientes para isso. Na mesma conversa, o comunicador admitiu que já coloca botox para atenuar a passagem dos anos. Tchau. 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 Tchau.